Silêncio, lágrima, encrustado no mundo de solidão O que se mostra, o que dá pra ver, não é o lástima O que de fato aqui, do seu coração Tanta coisa parada, sem par, tanta coisa presa Na tristeza que se refreia, o que a vida mais presa A certeza de ser fiel, a própria natureza Como fazer poder e a saber, se neste mundo seu Você não dá motivos, faz o som Pra clarear uma barreira, você não dá um vírus Faz o som, que anuncia a quimera Você não dá motivos de amor Mas já nem sabe onde mora É só sorriso, mas não consegue chorar Ai, 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 isso não é desacelizante Eu ponho as mágoas pra fora, não abandono as outras E quando o tempo ignora, você não dá de sofrer Mas já se fez de mistura É só sorriso, mas não consegue chorar Ai, ai, é só sorriso, mas não consegue chorar Ai, ai, é só sorriso, mas não consegue chorar Ai, ai, é só sorriso, mas não consegue chorar Ai, ai, é só sorriso, mas não consegue chorar Ah, 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 ah. Você não dá um ritmo, passa o sol Pra clarear na varela Você não dá um ritmo, passa o sol E anuncia que perda Você não dá um desordiando Mas já não sabe o que mora É só sorriso, mas não consegue chorar Ai, ai, isso não dá um desordiando Não põe as águas pra fora Não há valor, não dá um desordiando Que quando o tempo ignora Você não dá um desordiando Mas já se vê sem escolha É só sorriso, mas não consegue chorar Ai, ai, é só sorriso, mas não consegue chorar Ai, ai, é só sorriso, mas não consegue chorar Ai, ai, é só sorriso, mas não consegue chorar Ai, ai, é só sorriso, mas não consegue chorar Amém. Amém.